Olá galera, pelo que parece, Anitta está solteira novamente. Em meados de maio desse ano, Anitta começou a namorar o produtor musical Murda Beats, mas pelo jeito, o namoro não durou muito e já acabou. Mas por que está todo mundo achando que o namoro já acabou? Primeiro, porque ela apagou as fotos que tinha com ele de sua conta do Insta. Segundo, porque os dois pararam de se seguir nas redes sociais. E terceiro, porque tanto Anitta quanto Murda vêm fazendo alguns desabafos misteriosos nas redes sociais. Na madrugada dessa quinta-feira, dia 15 de setembro, Anitta fez um desabafo em sua conta no Twitter, falando sobre mudanças, sobre encontrar seu novo eu, essas coisas. Então os seguidores logo chegaram à conclusão que ela estava falando sobre o fim do namoro. O desabafo de Anitta foi escrito em inglês e dizia o seguinte, Quando você dá uma visão geral das coisas e o que você vê não parece certo e não faz você se sentir bem, é hora de fazer algo a respeito. Escolhas, mudanças, a vida não é nada além de razoável. Segundo especulações, um dos motivos para o fim do namoro de Anitta e Murda Bits é que ela estava pronta para casar e construir uma família, mas não é isso que ele quer no momento. E por não atender as expectativas de Anitta, ela terminou o namoro. Lembrando que são apenas especulações. Até o momento, nem Anitta nem Murda Bits confirmaram o fim do namoro. Inscreva-se no canal e te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus